Era bem, nossa, eu ficava feliz que eu não ganhava escova de dente, caralho, uma escova, que legal, passava no cu, não falava o cu hoje, comia gaveta, sabe quando você bota o pau na gaveta e pega pra ela, já comeu gaveta? Pô, come gaveta, quando era moleque comia gaveta, boia de braço então, nossa, boia de braço, 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 mas se ficar bom aqui, imagina, não tem o pau, puta que pariu, cara, boia de braço, esse cara é maravilhoso, e gaveta, gaveta é demais, gaveta, você abre a gaveta assim, aí você põe o pau na gaveta e fecha assim, só encosta assim ela, pra ficar prensadinho, mano, não é possível, você não é mentira, nasceu um criado mudo.